Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Jê Ruivo tá aí, 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 Jê Ruivo tá aí. Abri o teto solar, põe fumaça pro alto, chamando logo sua atenção a 24K. Fiz a ruva descer do salto, quando me viu passar, paparazes. Não perde tempo pra fotografar. Minha autoestima tá no alto, enquanto você critica, eu tô no auge e você observando. Em vez de amarrar a visualização, tudo fica enquanto não volta, vai parar os números aumentando. 18K no cordão, Rolex presidente, o Marcel vem com as princesa, abre sua mente. Enquanto você abre a boca pra me difamar, minha mansão é gagoceiro, não para de lotar. Chama as princesa, chama as limpeta, as paniquete, até sua filha já entrou no flash. Fica comigo, é um perigo, não tem castigo, mas ela gosta de correr o risco. 18K no cordão, Rolex presidente, o Marcel vem com as princesa, abre sua mente. Enquanto você abre a boca pra me difamar, minha mansão é gagoceiro, não para de lotar. Chama as princesa, chama as limpeta, as paniquete, até sua filha já entrou no flash. Fica comigo, é um perigo, não tem castigo, mas ela gosta de correr o risco. Fica comigo, é um perigo, não tem castigo, não tem castigo, não tem castigo, não tem castigo.